Boa noite, família, reggae! Essa é a minha vida, esse sábio é presente com vocês Então vou compartilhar um pouco do trans e terra com todos vocês Agora com todos, regime federal, e dois das reis Simples mortal, e para todos vocês Ninguém é mais que ninguém Eu já já doei mais esposo Pelo sem dinheiro no bolso Sigo meu objetivo, sei que não cumpre o perigo Eu não uso de sentido, eu faço a minha fé Se quiser limpar com a vida Tá de uma tão linda e querida E me ensina cada dia o valor da correria E a alegria de estar com vocês Hoje eu já doei mais esposo Pelo sem dinheiro no bolso Sigo meu objetivo, sei que não cumpre o perigo Eu não uso de sentido, eu faço a minha fé Se quiser limpar com a vida Tá de uma tão linda e querida E me ensina cada dia o valor da correria E a alegria de estar com vocês São guerreiros de fé E tu sabe como é Não importa a tempestade A gente veio pra somar Sabe dividir O vitreiro e a violência E hoje vem que a verdade São guerreiros de fé E tu sabe como é Não importa a tempestade A gente veio pra somar Sabe dividir O vitreiro e a violência E multiplica a vontade E multiplica a simplicidade E multiplica a felicidade E aí O vitreiro e a violência Acorde E veja o que pode fazer Para mudar a sua vida Acorde E veja o que pode fazer Para mudar a sua vida Acorde E veja o que pode fazer Para mudar a sua vida Acorde Acorde Eu acordei, e tudo que eu tenho na minha vida eu conquistei Só Deus é quem sabe, as dificuldades que passei Às vezes me perdi, mas hoje tem que me cumprir Muitas vezes errei, porque a boca já acertei Perdoei, já sorri, já chorei, já caí, levotei E agora eu sei que nada foi em vão Aprendi a lição, tenho disposição pra me guiar Aprendi a lição, tenho disposição 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 Acorde, hoje o que pode fazer, para mudar a sua vida, acorde, hoje o que pode fazer, para mudar a sua vida, acorde. Música Música A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL